Uai, de caixa canta sem sentimento Não é na relíquia dos crioujos e tapar na graça de Deus Nossa senhora, proteja sempre quem se arrisca e defende o seu Porque se for no comprimento do deve, tô nos braços de Deus Eu disse, mata esse cara no tempo, mata esse cara no tempo, mata esse cara no tempo Já foi Ratatá, já foi Lil Hatch, esse cara é uma praga Muda de nome toda hora, daqui a pouco ele fala, Coringa esmaga Aí é foda, meu mano cê sabe, tu rima comigo Coringa nos maca, mas você é tão feio, parece um esmigo Aí é foda, mano, é ririguido, o que eu faço é tudo improviso Você vai vendo, já rimando, matando esse cara, eu rimo e eu tô lixo Eu tô lixo de grana também, cê sabe, mano, é sacrovisada Quero que se foda esse governo, foda-se o Bolsonaro, o Bolsonaro Não bolsa essa mala, vamos ver se você entende o poder da fala Aí, meu mano, pega a verdade e junta Tu tá falando da minha cara, ela é a tua cara, garanta um palumpa Aí, meu mano, vou te gastar no free Tá tranquilo, meu mano Olha o Rat MC e o Rat se postar Ratatá esmaga E o Coringa arranca tua garganta com pé de cabra Meu pé de cabra, aí ele já chega na rima e cobra Tá ligado, você não esmaga Por isso que eu faço rima e não esnota Que é foda, cê não entende Meu mano, aqui eu chego no suscita Você sabe, não é um palumpa Que a sua rima é cis, você nunca limpa Aí, limpa é o caralho Qual foi um palumpa, agora tu tá fudido Tu vai se sentir oprimido Vai furar teu olho e dando riso Tá ligado que é a parada Tu vai ver que tua mulher é assassino Te matando até preguiça Porque eu tô mais permitindo a Liga da Justiça Foda-se a Liga da Justiça Cê tá ligado, mano, agora, não se esqueça E você lembra da baixa que tava no seu bolso? A bala vai parar na tua cabeça De tanto que você me falava, merda Cê tá ligado, mano, agora que eu nem vi esforço Cê tá ligado, mano, joga o teu pulso Pra ver se você ganha de mim Vai dar teus óculos Só que você ficou paralisado na pose Botei uma arma lá falsa E eu brotei que de verdade quero uma dose O que aconteceu, eu desmereço Cê tá parado pensando na minha rima Porque ela acabou de arrancar a sua cabeça Não, não arrancou Cê tá ligado, é por isso que eu faço o teu fim Cê tentou atirar de doze Que que houve estilhação e não tiro pego em mim Cê tá ligado, seu otário E é por isso que agora a minha rima é papu Caeixo, encorre um chocolate magno Te atiro com uma magno que acerta só com isso Não é, não Entrei em slow motion, deixei-se no esquivado Matrix Que ficou fudido, mal estourado Aí, meu nano Não sou escroto Minha rima foi foda Geral você tá de luto porque você tá morto Aquela salva de palma pro primeiro round, meus companheiros E é isso Aquele jeitão Gritou palma, grita pro outro, mano Primeiro round Pro direto de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi cair, família Barulho só pra quem achou que foi coringa, família É isso aí, caiu um a zero daquele jeitão Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Fazer a porta, deixa a contagia Vem pro outro, hein Galera, 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 galera E aí, o que que é? Ele já atacou Você vai deixar E aí, o que que é? Ele já atacou Você vai deixar Vem, quero ver, quero ver Sangue 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 Chegue amigo Mas tu apesar do igual elefante Tu tá confiante Pode vir arrogante Que hoje eu vou te apreender lá igual um renoceronte Eu falo, Bill Qual foi, Bill? E aí, filho do Bill? É o filho do Bill? Aponte que partiu Vou chutar tua bruna até tu voltar lá até Chernobyl Vou pra Chernobyl, mas você que é o corriga lá de Chernobyl Tá ligado, mano, você nem entende que a gente comando é melhor do Brasil Mas você sabe que é foda Caio tá te matando, você desce avalanche De novo, fala de Matrix logo pra mim desmiado de punch Olha Ele vem de calma, tá foda? É o que? A bala que tava no bolso? E é por isso, meu mano, Caio tá te matando, meu mano Isso tudo sem esforço E é por isso você é esparsa Caiozinho, meu mano, te ia matando A tua piada não é mais engraçada A tua piada, ela tá te afogando Agora eu nem tô fazendo a piada Às vezes tem que ser sério pra matar te pela saco Tá ligado, mano, que você é uma xerox E agora você vai ver que eu te mato, mano? Tá achando o que? Que a rua é só falar nós? E aí, criança, a gente tá parecendo um boneco do Roblox Não, um boneco do Roblox Você tá ligado, mano? Na verdade, eu nem falei, voz Eu ouvi a minha voz, te matei, foi meu Você tá ligado, mano? É foda E esse aqui é o proceder Você tem que entender que tem que ter disposição Pra ganhar não vai ser você Porque é pra ser tua voz, você tá gritando no meu ouvido Calma, irmão, calma a batida do teu coração Vai morrer de infarto, tem que passar informação Aí, meu mano, eu vou te falar O bagulho não é só gritar e vir passar mensagem Enquanto você tá achando que é só gritar e falar mal com os outros Tá perdendo tua viagem É foda, tá ligado? Mano, vou te explicar O cara quer reclamar de grito O cara que ficava fazendo prega no Facebook Tô retardado Tá de sacanagem? Tá ligado, mano? Fé com o piquetório Por isso que eu te cujo que essa rima é anotória Meu mano, eu tô otário Você é rato de laboratório Sou rato de laboratório Porque na verdade o meu rap é monstruoso Aquele qual que bateu quinto mil Tu tá pagando o quê? De invejoso? Tô deixando falar pra tu Pega sua inveja e enfia no cu Qual foi? Invejoso, calma o cu Pega sua inveja e enfia no cu Você é um otário E apareceu um aqui na batalha Aqui é todo mundo E rima no mesmo lugar que eu Fazer o quê? Tá ligado, mano? Esse é o crime Você tá rindo? É o quê? Veio pra batalha andando de limusine Barulho pra essa batalha, família E é isso, aquele jeito Gritou pra um, grita pro outro Pro direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi coringa Família Se eu não esqueci, se eu não engano Nos aliás Tá bom Barulho só pra quem achou que foi coringa Família E é isso, aquele jeitão Caiu pra próxima